Olá, sou Renato Cárdenas da Vinícola Cárdenas e hoje tenho uma excelente notícia para dar para vocês que é o resultado das recentes premiações do Wines of Brazil Awards 2020 e Brasil Wines Challenge 2020 também. A família Cárdenas está sorrindo de orelha a orelha. No Wines of Brazil Awards 2020 ganhamos oito medalhas Grand Gold e nove medalhas Gold. Um dos maiores scores de pontuações entre as vinícolas nacionais, o que nos deixa muito contente pelos resultados, que é um trabalho de muito carinho, muito amor e muita dedicação para vocês que nos prestigiam e a gente tem orgulho de estar participando desse time de vinícolas que está fazendo a diferença. Bom, Grand Gold, Nature, fantástico, uma delícia, bruto, super elegante. Pinot Noir, o ano passado foi eleito o melhor Pinot Noir no Brasil, mantivemos a medalha Grand Gold. Merlot Meninas do Vinhedo, um veludo, Petit Verdot, uma casta rara de ser encontrada, 100% varietal. Foi eleito o vinho Revelação do Guia Dega 2019 e 2020 e recebemos Grand Gold. Merlot 2015 foi um dos vinhos mais bem pontuados dessa premiação para a Cárdenas. E é um vinho fantástico, imperdível. Pássaro da Lua, que é um rótulo já de vinhos envelhecidos. Petit Verdot 2014, seis anos de guarda já, barrica de cavalo francês. Um vinho mais rústico, mas tem chamado muito a atenção. Grand Gold também. Esse rótulo aqui é segredo. Esse aqui é um lançamento breve e que já nasceu premiado. Vou fazer alguns vídeos sobre esse vinho, que vai ter um rótulo muito bacana. E uma história muito bacana também, totalmente relacionada à nossa vinícola. Cirrá 2018, um vinho que é um absurdo. Medalha Gold, daqui pra cá são os Golds. Blend, eu chamo esse aqui de nossa Mona Lisa, porque é um vinho que tem, como base Merlot, tem Petit Verdot e Cirrá. Então, são vinhos, é um blend que traz especiarias, traz a potência do Petit. Fantástico, imperdível. Merlot 2013 e 2014, Pássaro da Lua. Esse Merlot 2013, gente, tem que experimentar. É um dos vinhos que eu mais tomo. Três rótulos na sequência. Que eu não vou contar o que é, porque é novidade e, como eu disse, vou falar sobre este novo rótulo. Espumante Brute Rosé. 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay. E nosso querido Demiseki. No Wines Brasil, no Brasil Wines Challenge, medalha de ouro para nosso querido Cirrá. Imperdível esse vinho. Cirrá fantástico. E para o nosso Petit Verdot, meninas do vinhedo. Esse Petit Verdot está sempre em volta das premiações. Incrível como essa casta chama a atenção. E além de chamar a atenção, é uma casta fantástica. Fantástica. Todo amante do vinho deve experimentá-la. E eu queria deixar aqui, pessoal, o meu agradecimento a todos os colaboradores, a todos os profissionais que estão envolvidos com a Cárdenas, aos organizadores desses prêmios que fazem elevar e surgir novas vinícolas a cada ano e elevando a qualidade do nosso vinho. E principalmente você, consumidor final, que acredita no vinho nacional e que está vendo esta revolução do vinho nacional e que, com muito orgulho, a Cárdenas está fazendo parte. Muito obrigado. E deixo aqui, como fundo, essa vista do nosso pequeno paraíso. Obrigado.